Música Alma escapou dos servos do reinoé e se escondeu por muitos dias. Ele escreveu os ensinamentos de Abinadi e se arrependeu de seus pecados. Ele ficou escondido entre o povo nefita e ensinou-lhes a mensagem de Abinadi de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Durante o dia, Alma se escondia em algumas árvores em um lugar chamado Águas de Mórmon. As pessoas que acreditavam em seus ensinamentos vinham secretamente para serem batizadas. Alma batizou 204 pessoas e elas se tornaram membros da Igreja de Cristo. Esta foi a primeira igreja sobre a qual lemos no livro de Mórmon e era muito semelhante a nossa igreja hoje. Eles tinham um sacerdócio e Alma ordenou os sacerdotes para ensinar o evangelho de Jesus Cristo ao povo. Ele disse aos sacerdotes que eles deveriam trabalhar para se sustentar e não podiam esperar receber pagamento das pessoas como os sacerdotes iníquos do reinoé. Ele disse que o povo deveria ficar unido, se amar e não discutir ou brigar. Ele os ensinou a se lembrar do dia sagrado ou do domingo e a honrar o Pai Celestial mantendo-o santo. Nesse dia, eles deveriam se reunir para ensinar um ao outro e adorar o Senhor, seu Deus. Ele disse que o povo deveria agradecer ao Pai Celestial todos os dias por suas bênçãos. Ele os ensinou a compartilhar o que tinham um com o outro para que todos tivessem o que precisavam para viver. Hoje fazemos isso pagando nossos dízimos e ofertas de jejum. Ou quando doamos coisas que não precisamos mais para quem precisa delas. Alma ensinou seu povo a cuidar um do outro, tanto física quanto espiritualmente. E nossos profetas e líderes nos dão essa mesma instrução hoje. O povo de Alma aprendeu a amar e servir uns aos outros. Estavam agradecidos por terem aprendido sobre Jesus Cristo. Os servos do reinoé viram Alma ensinando o povo e pensaram que ele estava colocando o povo contra o rei. Ele enviou um exército para matá-los, mas Deus avisou Alma e o povo reuniu suas famílias, pertences e animais e fugiram para o deserto. Deus os fortaleceu para que eles pudessem escapar do exército Lamanita. Eles viajaram por oito dias e chegaram a um lugar bonito com águas correntes cristalinas, que eles chamaram de Elã, onde plantaram colheitas e construíram edifícios. O povo queria que Alma fosse seu rei, mas ele disse que Deus queria que eles fossem livres e não tivessem um rei. Quando somos batizados, nos tornamos membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e nos juntamos ao rebanho de Deus, o que significa que nos tornamos uma de suas ovelhas. No batismo, fazemos convênio que estamos dispostos a tomar o nome de Jesus sobre nós, segui-lo e agir como ele agiria. Estamos dispostos a suportar os fardos uns dos outros, o que significa que fazemos o nosso melhor para ajudar as pessoas quando elas enfrentam momentos difíceis. Estamos dispostos a chorar com aqueles que choram, o que significa que quando os outros se sentem tristes, fazemos o possível para entender por que eles se sentem assim e para que saibam que estamos lá para eles. Estamos dispostos a confortar aqueles que precisam de conforto, o que significa que fazemos o possível para ouvir os outros e entender o que eles estão passando. Prometemos que seremos testemunhas de Deus o tempo todo, em todas as coisas e em todos os lugares. Isso significa que nunca devemos ter medo de dizer às pessoas que amamos a Deus e que queremos segui-lo. Prometemos a ele que o serviremos e guardaremos seus mandamentos. Precisamos fazer o possível para cumprir nossos convênios para que o Pai Celestial possa nos abençoar. Ele nos dará forças para fazer isso e prometeu que quando guardarmos nossos convênios, ele nos redimirá e ressuscitaremos na manhã da primeira ressurreição. Ele nos perdoará por nossos pecados se nos arrependermos e podemos receber a vida eterna, que é o tipo de vida que o Pai Celestial vive. Quando cumprimos nossos convênios, o Pai Celestial derrama seu Espírito sobre nós e sempre podemos ter o Espírito Santo conosco. Todo domingo, ao participar do sacramento, temos a oportunidade de renovar e pensar em nossos convênios batismais. Quando nos preparamos apropriadamente para participar do sacramento, podemos torná-lo tão especial quanto nosso batismo foi ou será. O povo de Alma foi descoberto por alguns dos sacerdotes iníquos do rei Noé. O líder deles era um homem chamado Amulon. Ele lembrou que Alma era um sacerdote do rei Noé e estava com raiva por Alma ter partido e pelo seu povo ter escolhido seguir os ensinamentos de Abinade sobre Jesus. Amulon não gostava das pessoas orando e colocava guardas para matá-las. se elas orassem em voz alta. Alma lhes ensinou que eles poderiam orar silenciosamente em seus corações e que Deus conheceria seus pensamentos. O Pai Celestial confortou as pessoas e fez com que elas soubessem que Ele estava feliz com elas, porque trabalharam duro para manter os convênios que haviam feito com Ele. Deus queria que eles soubessem que Ele estava ciente de seus desafios e prometeu que faria com que seus fardos se sentissem leves, o suficiente para que eles os suportassem e que os libertaria da escravidão. Ele os fortaleceu para que pudessem suportar seus fardos com facilidade. As pessoas reconheceram a ajuda que o Pai Celestial estava lhes dando e lembraram-se de agradecê-lo por isso. Eles foram pacientes e o Pai Celestial os avisou que Ele os ajudaria a escapar de Amulon e dos Lamanitas. O Senhor fez um sono profundo cair sobre os Lamanitas e Alma e seu povo puderam escapar para o deserto, onde foram levados a Zaraela e recebidos com alegria por Mosias e seu povo. Assim como o Pai Celestial ajudou o povo de Alma, Ele nos ajudará quando enfrentarmos desafios. Se nos lembrarmos do que o Pai Celestial fez por nós, guardarmos nossos convênios, agradecermos nossas bênçãos e sermos pacientes em nossas provações, podemos receber a força necessária para lidar com as provações e desafios da vida. Precisamos confiar no Senhor e lembrar de que Ele sempre está ciente de nós. E estes são os capítulos 18 a 24 de Mosias no Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva neste canal, clique no botão gostei e compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir sobre este assunto.